Hum, nada melhor que uma carninha pra alimentar enquanto eu tenho essa minha roupa que parece de sacola de plástico. Hoje é um grande dia, porque hoje a gente vai derrotar o quarto boss da tua Light Forest, o Minotauro. Com os itens que a gente consegue dele, a gente vai poder finalmente entrar nessa floresta tenebrosa que me dá medo. Quer dizer, ó, tem que acertar. Calma aí, ó, calma aí, ó, agora vai. Por que vai torto esse ar? Aí, eu já consigo entrar nessa floresta macabra. Pera, pera aí! Você se dá um pouquinho de medo, tá? Calma, calma aí, que eu tô brincando, eu tô brincando. Uh, tá. Pera aí, parça. Ele jogou uma semente em mim? É uma semente. Por mais que eu já consiga entrar na floresta, ela meio que tem uma dungeon. E pra eu entrar nessa dungeon, eu tenho que ter a cabeça do Minotauro, se eu não me engano. Então, hoje, a gente vai olhar o nosso mapa. Qual é esse daqui que eu abri do Minotauro? Eu acho que é esse daqui, bem pra cá. Na real, não é. Olhando no mapa, tem essa pontinha aqui, ó. A gente achou isso aqui em outro vídeo. Eu tenho 99,2% de certeza que é lá. Então, vamos começando pra lá e ver se a gente já pode entrar no labirinto do Minotauro pra tentar errotar ele. Mano, eu achei muito legal a minha decisão de morar nessa floresta gamer aqui, que tem todas as árvores coloridas. Parece um teclado que fica piscando colorido. Eu acho muito legal, sério. Por sinal, tá batendo muitos comentários, senhorita ovelha, sobre pessoas perguntando quando que saem os vídeos de tua light e que tá perdendo eles. Então, a resposta é simples. Primeiro de tudo, você pega um vagalame, porque a gente vai pra um local escuro e daí coloca ele aqui na cabeça, ó. Ilumina. Ilumina por onde a gente anda. E a segunda coisa é clicar aqui na descrição, que tem a playlist completa de tua light pra vocês maratonar. Até porque é dois vídeos todo dia. Um às 11h11 e outro às 6h06. Muito da hora, né? Tá, e já... Posso? Vocês conseguiram ver essa motoca passando aquele fundo? Enfim, aqui é o pântano, então, se eu não me engano, era bem ali a entrada. Exatamente ali. Bom, este aqui é o labirinto que a gente vai ter que entrar e enfrentar. Mas, eu fiz uma decisão meio burrinha, então, só um segundinho. Como a minha espada de gelo já tá quebrando, só pra não faltar, vou fazer um machado de diamante, que é uma ótima ferramenta de combate. Agora sim, a gente pode ir pra lá. O legal daqui é que aqui embaixo as coisas já começam a complicar. Os blocos demoram uma eternidade pra quebrar. Então, meio que assim, sobreviva o labirinto. Boa tarde. Você também. O que? Você tropa o quê? Carne crua, tá bom. Opa, dá licença. Bom, pelo que a gente pode ver, agora é o labirinto que nós vamos ter que enfrentar, basicamente derrotando... Homeboy? Uai? Uma parte com água e uma parte com lava aqui? Tá, esse labirinto aqui, ele tem um mapa. A gente pode conseguir um mapa desse labirinto? Juntando oito papéis e um foco de mapa de labirinto, a gente tem um mapa do labirinto. Ou a gente pode dropar esse item do mob, mas é bem raro. Porém, no nosso caso, a gente vai estar contando com a sorte de achar o item. Uh! Ah, pro labirinto, esse aqui é um local bem bom, né? O famoso, a luz do fim do túnel, né? Esse barulho de vaca é estranho. Vamos explorando... Opa, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Vamos explorando aqui, tentando entender o que a gente acha a cada antar ou local que a gente passa. Uou, parece que esse labirinto é infinito. Não acaba. Mano, isso aqui não tem fim. Uh! Opa, opa. Tão vendo aquele baú ali, ó? O sinalzinho? É baú de armadilha. Deixa eu ver se não tem nenhuma linha por aqui. Tá, consegui quebrar. Temos papel, folha de aço, que dá pra fazer uma armadura bem boa. Carvão, normal, né? A nossa sorte, que a gente foi bem inteligente e conseguiu se esquivar ali na armadilha, mas numa dessa a gente já podia ter de arrasta. E aqui é um caminho sem saída. A parte boa é que do jeito que tá as coisas agora, a gente já tem 11 folhas. Conforme a gente for derrotando aqueles mirotaurinhos ali, aqueles homens vaca boi, a gente pode ter a chance de dropar o item que faz o mapa do labirinto. Opa, você vai dropar, parça? Não. Mas ele dropou mais comida boa também. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Opa! Achei algo ou não? Achei mais um baú. Ó, esse baú aqui não tá com sinal de armadilha. Eu tô tentando pensar se eu confio ou sou seu burro. Eu vou ser burro, vai. Não deu nada. Dá licença, aquela jota exploração do Toalete Forest. Olha! Abri mais um caminho. Que isso? Besouro! Fogo! Mano, besourão de fogo. Bicho novo. Ó, esse aqui é de armadilha. Pegamos o melhor item. Amuleto do mantenedor. Com ele, a gente vai fazer mais um do nível 2, que vai juntar todos e vai fazer um nível 3. Que é o nível máximo. Tá, pra cá não tem nada. Vamos aproveitar aquela explosão que a gente fez pra poder explorar esse outro corredor que vai ter aqui agora. Boa tarde, corredor novo. Tá tendo muita grade aqui. Eu tô começando a achar que a gente ia baixar alguma coisa. Ok. Uma área com spawners. Tá bom, toma. Deixa eu quebrar aqui. Deixa eu quebrar aqui. Tem mais algum spawner aqui? Não, tá. Foi, boa. Também tem baú. Vamos ver. Uh! Peitoral de folha de aço. Olha, ele protege mais que o meu. Uma calça e uma picareta. Uh! Boa! Foco do mapa do labirinto. GG. Agora a gente precisa arrumar madeira. Na real, eu achei uma senda do labirinto. Então isso vai ser bom. Vou pegar um pouquinho das tarbas aqui. Isso, dropa graveto. Vamos aquela ali então. Quebra tudo aqui bonitinho. E agora é só fazer o mapa do labirinto. Ó, a gente tá avançando rápido nisso aqui. Não estamos mandando bem demais. Desce aqui. Usa o mapa. E agora o negócio é andar e mapear, né? Então vamos andar pelos coquinhos de apanhar. Opa, o besourão tá louco. Sai, besouro! Sai! Sai! Ele não me solta. Tá, derrotei. Ô, besouro é um bichitão pra tomar cuidado. Vamos saber. Bom, de qualquer forma, como esse primeiro andar inteiro eu já andei. Vamos dar uma mapeada dele legal. Bom, eu acho que eu mapeei tudo. Ah, me parece que é tudo. Tem mais um negocinho de mapa. E eu acho que eu vou fazer pro próximo andar. Aqui ó. Se a gente olhar o mapa aqui inteiro. A descida é bem aqui onde eu tô mirando. Nesse quadradinho aqui. Os vermelhos são lava. Os azuis são águas. Os verdes eu não lembro. Acho que é a raiz. E demais é isso. Não tinha nada muito interessante. O marrom geralmente é madeira. Então a gente pode ter baú. Mas a gente faz mais um mapa. E eu tô achando que por mais que a descida esteja logo aqui. Antes de descer mais um andar. Eu vou ter que ir pra casa pra guardar esses itens aqui. Que o momentário lotou. Ó, eu acho que esse mob aqui eu não mostrei ainda. É um slime de pedra. Que ele dropa slime, literalmente. Ó, uma saída. Ó, foi a saída de antes. Na real, o que eu vou fazer pra dar uma economizada de tempo aqui. Pra gente não fazer muita viagem. É o seguinte, ó. Fazer um baúzinho aqui. Tudo que a gente não tá usando. Eu guardei. Pegar um pouquinho mais de madeira caso precise. E acho que dá pra ir tranquilo pro próximo andar agora. Aqui ó, descida bem aqui. Aí ó, bem aqui. Quebra essa gradezinha aqui. Paia. Joga lá fora. Vamos guardar esse mapa por algum... Será que o mapa atualiza ali embaixo? Pera aí, vamos ver. Ah não, o mapa não atualiza. Tá bom. Então pega esse mapa aqui e guarda. Vamos gerar o mapa deste outro andar. Marcação. Só pra lembrar de onde a gente veio. Uh! Esse andar já é diferente. Já tem bloco de cogumelo. Já estamos vendo mudanças. A gente vê o outro daqui. A galerinha tranquila. E aí é parça. Primeiro baú. Esse não é de armadilha, tá? O papel eu vou levar. Acho que só esse que eu vou levar. Aí agora eu tenho duas opções. Ir andando tudo com a maior calma do mundo. Ou ir correndo e mapeando os corredores. Ah, oi? Esse aqui é o boss. Tá? Deixa eu atrair o Creeper pra cá pra ele explodir. Ih, achei que ele abriu uma parede pra cá e abriu nada. De qualquer forma, se eu não me engano, eu não vou conseguir ter certeza absoluta. Mas esse labirinto, ele é pra ter uma sala do tesouro. E eu tô achando que aquela sala ali ó, no mapa, que tá toda preta, sabe? Ó, bem aqui. Mas, pra eu poder quebrar essa parede, primeiro eu tenho que derrotar o boss. Porque daí começa a quebrar a parede fácil. Tá, deixa eu mapear tudo primeiro. Ah não, fogo não! Mano, esse aqui é o único bicho que dá trabalho daqui. Mas eu acho que fora aqui em cima não falta nada. Bom, mas como eu já dei uma boa numa explorada aqui, só resta a sala do tesouro de importante. E aquele canto que eu não fui ainda. Dá pra ir agora, na real, vai? Só pra ver o que tem aqui. Ah, vários nada. Vamos derrotar o boss Minotauro logo. Primeiro eu vou derrotar todo mundo que tá aqui afora, tentando atrapalhar. Não, cara, não sou bobo nem nada. Equipar meu escudinho. E, parça, se prepara. Eu tomo um arco de gelo aí. Ih, ele não congela. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Defende, vai dar um super ataque. Uou, calma, calma. O Minotauro, ele é uma versão melhorada daquele lá. Porque o outro era tipo um homem vaca. Esse aqui é um homem vaca com o resto do... Calma aí, calma aí. Tá, a parte de banco não é tão forte. Já foi metade da vida dele. Toma. Uou, conseguiu desviar. Eu buguei ele. GG. A real é que foi até que fácil, porque eu tô muito forte da última batalha. Mas esse é o Minotauro. Olha o que ele dropou. Ah, dropou umas coisas legais até, vai. Junto com isso, ele dropou o troféu do mini cogumelo. E o estrogonofe de carne. E, uou, machado do Minotauro de diamante. Ô, ele dá dano extra quando que tá carregado. Toma. Toma. Tá, ele definitivamente é mais forte. Tá, vamos ver se agora derrotando o boss ficou mais fácil quebrar os blocos. Ah, existe um mundo que a gente comer no estrogonofe fica mais fácil. Não, agora meio que quebrar aqui pra gente entrar na sala secreta. Vamos pegar o segredo aqui. Ô, eu sei que essa sala tem como explodir. Se explodir eu vou ficar muito bravo. Foi três danos pra quebrar um bloco. Meu Deus do céu. Tá, quer saber? Vou fazer uma coisa mais inteligente. Eu olhei no mapa aqui e aqui exatamente no meio da sala. Vamos cavar bem no meio da sala. E eu vou colocar um balde da água. E vou ficar aqui. Porque aí ao invés de eu cavar, sei lá, dois por um toda hora, cavando dois blocos pra andar um, eu vou cavar um bloquinho só. Ó, aperta F3 mais T. Lança o bugzinho do Mine. Ó, ó. Mãos livres. E tá minerando pra mim agora. É só esperar, né? Mano, é aproveitar então. Já deixa o gostei no vídeo enquanto isso e torta pra não explodir nada. Ô, tomara que não falte muito bloco. Por mais que eu... Não seja eu que tô quebrando aqui, segurando. Demora demais isso aqui, só. Meu Deus! Será que eu tô quebrando pro lugar certo? Tamanho do túnel já. E eu que a minha roupa é de sacolinha do mercado. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Ah, meu perdeuzinho. Ah, não! Ah, não! Que triste. O que será que tinha aqui? Mano, comentem aí o que vocês acham que tinha aqui. Porque, meu Deus do céu, de qualquer forma, agora a gente tem a cabeça do Minotauro. Então, a gente pode finalmente ir pra aquela floresta escura e começar a derrotar os próximos bosses do Twilight Forge. Então, vamos lá. Ih, pequeno vídeo que tá aqui na tela, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.